Vamos lá, minha gente está no abençoo, sejam também o mais que tem aérea que você vai fazer. Ah, sou Silvetti, com a gente, com a gente que tem o início de eu, quando você tem o trabalho de um público, e aí, as pessoas sejam, 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 sejam. Vamos lá, Duvê, daqui, nos vejo, é o tanto. Transcrição e Legendas Pedro Negri